Bom dia, pessoal! Olha o que eles estão comendo, pai! O que é que eles estão comendo, filho? O que é que eles estão comendo, filho? O aninho dela, irmão! Eles estão comendo! Comida deles! Tu tá dando comidinha pra eles, é? Não, é frio! Chamamos um Uber e estamos indo pro templo Wat Praseng Vamos conhecer o primeiro templo aqui em Chiang Mai E aí vamos contando aí um pouquinho mais pra vocês Parece que é aqui perto Tomara que seja Bora lá! E menos de 5 minutos depois de Uber chegamos a um dos templos aqui na cidade antiga de Chiang Mai que é uma cidade murada e esse é um dos dos templos mais atraentes aqui da cidade Esse templo é o Wat Praseng Vamos conhecer aí ele hoje Vou mostrar um pouquinho aí pra vocês Esse templo também é conhecido como o templo do Buda Leão e moram muitos monges aqui dentro É um templo ativo É um templo ativo, isso E tá bem lotado lá dentro A gente tem que tirar a sandália pra entrar Vamos lá pra conferir lá dentro como é que é Já dá pra ver daqui que tem várias imagens de rua E é bem bonito Muito bonito mesmo Tchau 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 Amém. 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 O que eu queria falar agora é que esse templo assim deu uma calma e uma tranquilidade muito grande. Logo eu que sou agitada, inquieta. Então assim, não sei explicar, mas é uma calma que não dá pra mostrar pra vocês no vídeo, mas é uma paz. Me emocionei. Muito, muito bonito. Depois da visita dos templos, a gente parou aqui pra um restaurante pra comer. E aí já começamos a comer os patos tailandeses. Eles pediam noodles com frango. Muito gostoso. E aí a Vanessa pediu um arroz com frango e legumes. E veio com o arroz com o desenho do ursinho. Olha aí. Amém. Amém. E aí já destruiu o pé. Muito legal. Agora ela vai provar pra ver se tá bom. Se quiser esse, esse daqui tá muito bom. Tá bom também. E aí vai devagar menina. Dá um abraço nela, tia. Joga um beijo pra ela. Cadê essa colher? Pessoal, acabamos de comer aqui. Aprovamos a comida tailandesa. A Vanessa acabou pedindo outro prato depois. O mesmo que eu tinha pedido. E... Aí viu a conta. A gente pediu três pratos. Duas copas. Um suco de melancia. E filha, pra cá. Pra cá. E uma água. Total disso, vinte e seis reais. Tá bom, né? Restaurante bem aqui perto do templo. Muito bom, tá provado. Quem vier pra Xang Mai, quiser conhecer o templo. Como são vários templos, a gente resolveu almoçar por aqui pra ir conhecendo o outro. Portanto, é um problema. Você é um almoçar, né? É uma onda. Estou indo para fora. É um almoçar, né? Vamos lá. Um, não. Amém. E agora saindo tempo, vamos tupi tupi, vamos ter uma moça dirigida, енной a passe sham, O que é isso?